Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa participação, tem muito mais gente muito boa vindo aí e que Deus abençoe a noite de todos vocês. Vamos terminar com mais um grande clássico da música cristã. Espero que todos vocês cantassem junto com a gente. Grandioso Astor! Senhor meu Deus, quanto é maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrelas, ponte e gato O seu poder mostrando a criação Então minha alma cantar-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma cantar-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando a vagar nas matas e florestas O passado é meu O alegrão só cantar O céu azul de estrelas Grande Deus és tu Então em calma É verdade Senhor Grande Deus és tu Grande Deus és tu Enquanto em fim Jesus vier em glória E ao lazer de Deus Te então me transportar O adorado e prostrado E para sempre Grande Deus és tu Meu Deus é tu Então em calma Cantar-te Senhor Cante os versos Cante os versos Então em calma Cantar-te Senhor Cante os versos Cante os versos Então em calma Cantar-te Senhor Cante os versos Cante os versos Então em calma Cantar-te Senhor Cante os versos 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 Essas músicas falam Verdadeiramente com a gente Não é verdade? Cante os versos Cante os versos